Música Saudações galera de Guarulhos, hoje estou no céu Na verdade, estou no céu Ponte Alta, num projeto Foi uma iniciativa da Rede Globo que a Prefeitura De Guarulhos foi escolhida e resolveu participar E uma iniciativa muito bacana Chamada Verdejando E por que é interessante? Porque nós estamos num inverno De 40 graus, ninguém aguenta Tanto calor e uma das maneiras De a gente diminuir isso é plantando mais árvores Então foi uma iniciativa que pegou um monte De crianças, ensinou Fizemos oficinas com as crianças A criançada plantou árvore A população plantou árvores aqui nos arredores É uma iniciativa muito bacana Porque vocês bem sabem, as árvores somos nós A gente precisa de árvores A gente precisa verdejar E vocês vão ver toda essa movimentação Tudo que a gente captou Agora Estamos aqui com a Denise da Secretaria de Meio Ambiente Com a Carolina da CECEL E com o Manuel, diretor da Escola Municipal de Guarulhos Edson Maléu Como é que aconteceu isso? A Rede Globo tem esse projeto Verdejando Já faz alguns anos E eles tiveram interesse em trazer para Guarulhos Que nunca tinha acontecido em Guarulhos Então eles procuraram a Secretaria de Meio Ambiente E fizeram essa proposta dessa parceria Pois é Qual que é a importância disso? Principalmente na conscientização da criançada e tudo mais Os projetos de educação ambiental no geral Eles vêm para estar trabalhando essa sensibilização com as crianças Buscar sempre levar para a criança Pensando no que ela vai multiplicar com seus pais Com a comunidade Para que as pessoas todas entendam a importância De estar discutindo a questão ambiental Participando das ações ambientais Fábio, como é que está participado desse projeto aí? Você está feliz? Você está levando o que aí nessa sacola? Mas ele que eu estou levando aqui na sacola E tem também uma sementinha de sobra para plantar em casa Você já sabe plantar? Ainda não Está aprendendo? Estou E está gostando desse projeto? Acha importante ter árvore? Por que a gente precisa ter árvore? Para cuidar do nosso planeta Está muito ruim, né cara? Você está nesse inverno de 40 graus? Estou Nossa planeta está muito sujo, né? Tem que tirar o lixo todo que está no nosso planeta Para ficar todo verde A gente pode confiar em você Que você meio que é o futuro, né mano? É E seus amigos aqui, pode confiar neles também? Pode Então deixa eu perguntar aí, e vocês estão gostando do projeto? Sim Qual que é seu nome? Breno E o seu? Guilherme E o seu? Breno Caramba, achei que ele tinha esquecido, você viu? E o seu? Felipe E você? Guilherme Guilherme, você está feliz aí, mano? Você está mais à vontade aqui, né? Plantou alguma árvore? Não sei Você sabe plantar? Sim E você, qual que é seu nome? Gabriel Gabriel, está gostando do projeto? Sim Está achando que está muito calor para o inverno? Queria que tivesse uma piscina agora Eu vou falar a planta e tudo Eu vou falar a planta e tudo, eu vou falar a planta e tudo E você, qual que é seu nome? Maria Clara Maria Clara, gostou do projeto, acha legal, fez oficina Eu queria uma piscina, mas eu não tenho dinheiro para fazer Mas eu já sabia plantar antes, porque o meu pai sempre me ensinou a plantar Seu pai te ensinou a plantar árvore? Falou que é importante? Sim E o que você mais gostou hoje de fazer? É... de plantar? Ela perguntou para mim, né? Eu vou responder que sim E você, o que você gostou mais? Eu gostei de regar plantinha e fazer carinho, porque ela tem vida E como é que foi a recepção da molecada, né? Porque você chega para ela e fala, tem um negócio novo, verdejando A criançada nem sabe o que é, eles se empolgaram Como é que foi isso? Nossa, superou a expectativa A molecada curtiu muito Acho que convergiu A gente estava construindo uma escola Onde as crianças não apenas assistem aula Para consolidar qualquer aprendizagem que elas têm Elas têm que desenvolver um projeto de intervenção Seja qual for Dentro da escola, na família, na comunidade Assim, é a criançada aprendendo A criançada vivendo na pele, né? E nós aí, plantando árvore Que a gente precisa que o calor Está imenso Aliás, está tanto calor, gente Que a gente está fazendo essa homenagem aqui A YemGru, né? Que é fazendo homenagem para as árvores Mas eu vou aproveitar aqui Vou pedir para a produção, segura aqui Eu vou ser regado Um abração para todo mundo E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri